Fala galera, estamos aqui de frente à Prefeitura Municipal do Lomenal Local muito bonito, preservado Cidade modelo, pessoal Todo prefeito de todas as cidades do Brasil Que não conhece aqui, deveriam vir aqui para tomar como exemplo Para a cidade na qual eles administram Porque pense num bacão organizado Aqui é de origem alemã E eles preservam os imóveis antigos Ali na frente, por exemplo, tem a Justiça Federal Preservado Eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês Dos pontos turísticos aqui da cidade De cada cano que a gente vai visitar Eu vou ficar postando fotos nesse vídeo, beleza? Quem não for inscrito, inscreva-se em nosso canal Curta, comenta e compartilha o vídeo Forte abraço Tchau Tchau Tchau